Atenção, torcedor colorado, informação quente de agora há pouco sobre a rodada do final de semana. O Inter enfrentaria o Cruzeiro fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, mas a partida, assim como aconteceu com o Inter e Juventude pela Copa do Brasil, foi suspensa. Não somente a partida do Internacional, mas também do Grêmio contra o Criciúma e também do Juventude na segunda-feira. Todas as partidas estão suspensas. A medida foi feita pela CBF para todos os clubes gaúchos. Então, até a próxima segunda-feira, dia 6, nós não teremos nenhum jogo de futebol no Rio Grande do Sul, independente da divisão, e também nenhum jogo de futebol de equipes gaúchas como visitantes. Então, repito, o jogo do Internacional no final de semana contra o Cruzeiro, lá em Minas Gerais, foi adiado. Está suspenso. Com isso, o Inter só retorna a campo na terça-feira contra o Real Tomaiapo, na Bolívia, em jogo válido pela Copa Sul-Americana. E alguns colorados, inclusive, me questionaram. Tá, a gente entende por que os jogos aqui no Rio Grande do Sul estão suspensos. Afinal, nós estamos em uma calamidade. Nós estamos em um problema devido às chuvas enormes, com muitas mortes, infelizmente, no Estado. Mas por que o jogo do Inter, sendo lá em Minas Gerais, também foi suspenso pela CBF? Eu questionei o Rodrigo Paiva, diretor de comunicação da Confederação Brasileira de Futebol, sobre o porquê o jogo do Internacional também ter sido suspenso, adiado. E ele disse que estas tempestades, este temporal que atinge todo o Rio Grande do Sul e também Porto Alegre, afeta também as equipes gaúchas como visitantes, tanto na preparação, em termos de treinamento e também a preparação para a viagem, quanto pelo deslocamento. Então, o quê? Para não dificultar, para não prejudicar nenhuma equipe gaúcha, o futebol gaúcho, digamos assim, está suspenso até segunda-feira. Então, repito, Cruzeiro e Internacional, o que aconteceria neste final de semana? Lá em Belo Horizonte não vai acontecer. Partida está adiada. E, bom, nós tivemos o adiamento também da partida da Copa do Brasil, entre Inter e Juventude, que aconteceria hoje. Partida essa, que foi para o dia 10 de maio. E como eu já conversei contigo por aqui, hoje, inclusive, o Inter vai ter um calendário extremamente apertado. Serão oito jogos em somente 21 dias. Diante disso, eu questionei também o diretor de comunicação da CBF para ver quando será, então, Cruzeiro Internacional. Afinal, o calendário brasileiro é apertado. E o Inter, neste mês de maio, já não dá mais. Já não tem mais espaço para jogos. Já serão partidas com menos de 72 horas de diferença. E, levando em conta que o Inter vai jogar algumas partidas fora de casa, também tem viagem. Não vai ter tempo para descanso, não vai ter tempo para preparação, para muito treinamento. Então, eu questionei, tá? Quando é que vai ocorrer, então, esta partida entre Cruzeiro e Internacional? E o que ele me disse foi o seguinte, que não tem data definida. Ou seja, a CBF adiou a partida, ao meu ver, acertadamente, devido a este caos todo que está no Rio Grande do Sul, mas ainda não tem uma outra data. Ainda não tem data definida. Então, o que nós sabemos, neste momento, é que Cruzeiro e Inter foi adiado, não acontecerá neste final de semana. Com isso, o Inter volta a campo somente pela Copa Sul-Americana, contra o Real Tomaiapo, fora de casa, mas que essa partida não tem data para acontecer. E, embora eu ache que, sim, foi uma atitude acertada por parte da CBF, uma atitude até muito humana por parte da CBF, afinal, várias vezes eu venho aqui, critico, meto o pau na bagunça, que é, na arbitragem e tudo mais, mas também tem que elogiar quando as coisas são feitas de maneira correta. E, ao meu ver, foi uma decisão correta por parte da CBF. Só quero ver, realmente, para quando vai esta partida devido a esse calendário extremamente apertado do futebol brasileiro. Mas, reitero, Cruzeiro e Internacional não acontecerá neste final de semana. E, antes da gente encerrar esse papo, comenta por aqui o que você achou dessa medida da CBF para todos os clubes gaúchos diante deste caos, deste terror, infelizmente, climático que nós estamos tendo no Rio Grande do Sul. Comenta por aqui para a gente trocar aquela ideia. E, se tu gostou do vídeo, é colorado, gosta sempre muito bem informado, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!